Galerinha de Sofá Jumbo! Brasileiro Sobra lá, Playboy Não quero ouvir a sua voz Cansei de calma do cross Quero ousar de ministrar E a da cidade Quero ousar de ministrar E a da cidade Se levei Se levei Se levei O Washington, o brasileiro E então eu danço De ministrar eu desço De ministrar eu volço E a machara te dói Eu enlouqueço Então eu danço De ministrar eu volço E a machara te dói Eu enlouqueço Batezinha Diga, mozão Tá querendo é me zoar Não, não Eu só te vou deixar pra lá Na minha moto Você não vai mais andar Na minha moto Você não vai mais andar E a machara se não vai mais andar Yeah É La La Gatinhas aqui Chora porque Playboy tem que sufrer Não sou nenhum bebê Nada Quero ousar de me ensaiar, eu não sei chorar porque Nem pode ter que sofrer, e não sou nenhum bebê Quero ousar de me ensaiar, não é? Pode sim, tá querendo é me zoar Quer saber, vou deixar pra lá Na minha moto hoje não vai mandar Na minha moto você não vai mandar Brasileiro Swingue, chama Swingue, Swingue Que elas alçarem pra pras, irmãs Galerinha do Valparaíso Alô mamãe, papai, Daiane, linda